Música Vem por cima da pira, 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 piroca Que eu faço, que eu faço, que eu faço sua alegria Putaria no ritmo do Pente 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 Pó na vucita da vina carente Pó na vucita da vina carente Aê, tu conhece o Vitor Sousa? Tu conhece o Vitor Sousa? O cara é cachorro, aê Senta na pica retângulo Na circunferência da bola tu bate Senta na pica retângulo E na circunferência da bola tu bate Vem por cima da pira, 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 pira Piroca que eu faço, que eu faço, que eu faço sua alegria Putaria no ritmo do Pente 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 Pó na vucita da vina carente Pó na vucita da vina carente Canal Fai Sou eu porra, é o trem E pica Pente 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 Pente